Salve aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of Decay 2 na Zona Netal. Hoje, na companhia do meu amigo Augusto Tranqueiras Gamer. E aí Augusto! E aí, então tá. Hoje nós vamos fazer uma gameplay assim, de tomada de landmark, né? O que o Augusto tá precisando aqui dar um up na situação. E tem uma galera exigindo comida aqui Augusto, e aí? Tá, nós vamos lá primeiro, pra fazer amizade com esse camarada aqui. Ah, mas vamos lá primeiro, que aí aqui fica perto do núcleo, e talvez lá também tenha comida. Vai que os caras vendem comida. Eita pau! Vai dar de cara com o inchado, vem aqui. Porque aquele legal ali, ele é um grito. Muí! Vamos ver aqui, né? Ah, isso aí é um clichêzão, né? Ah! Ah! Mano, você viu isso? Caraca, velho! Meu Deus, velho! Mano do céu! Que delícia! Pô, pera, vai o passeio? Eu, pra onde eu tô indo? Eu, pra onde eu tô indo? Nossa, que animal! E pôs a gente em risco à toa, né? Porque ele não precisava nem ter ido por ali. Passar ali de novo, estourar aqueles zumbis. Só de raiva. Pô, mas você quer saber, era pra ter estourado aquilo ali, viu? Era pra ter estourado, é que ele não renderizou a tempo. Não, passei no meio, porque assim, ele só não estourou, cara. De sorte mesmo. De sorte. Eu better watch out for plagues, zumbis. E aí Vamos lá, Augusto. Entra aí. É, vamos. Você acha que pode encontrar alguma coisa que precisamos? Vamos lá. Para você ganhar o prestígio, né? Vamos lá. E aí, Augusto? Vamos lá. Criar, criar. Acontece quem? Ei, amigo. Eu quase te esqueci. Criar esse tanto pode ser uma ideia ruim. Criar esse tanto, né? Você tem ele. Ok, levante a caminho. Ah. Vamos lá. Ush. O que é que é para fazer? Tá. O que é para fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Você está preocupado por ajudar seu vizinho? A Mosta da Peste. A Mosta da Peste. E aí? Vamos lá. Vai. Beleza. Não, eu já peguei. Vamos lá levar as amostras pra essa outra lá. O povo da comida te chamou de novo? Chamou. Eita pau. O ar parece como sangue. F*** de plague, zombies. Eu não digo que eu vou cortar alguém, mas eu não digo isso. Oh, não. Quase mais, ok? É realmente atrativo. Como está? Ah, o ar gosto como sangue. F***ing plaguas, zombis. Obrigado. Obrigado por ajudar. Até a próxima vez. Oi! Vamos nos ajudar. Sim, ok. Sim, ok. Sim, ok. Sim, ok. Alô, alô? Tá me ouvindo? Agora sim, né? Tá. O Charles, e aí? Tá saindo a voz aí agora? É, vamos aonde então, Augusto? Oi, por favor, come in. Hein? Ah, beleza. O Charles confirmou, tá saindo. Ah, tem que olhar porque ali também tem, viu? Comida, viu? Só que aí tem núcleo, né? Eu acho que foi porque na hora que acabou a pilha, sempre dá uns problemas, assim, sabe? De... Aí eu tive que desligar o controle, desplugar ele, ligar e plugar de novo. Ó, tem uns locais de arma aí, viu? Eu acho que você ainda não luteou. Não, eu tô falando ali naquela loja de arma, no meio da... Isso. Pode ser que tenha algo bom, né? Ih, cara, só que eu vou falar uma coisa pro seu, Augusto. Eu tô sem arma pesada. Ai, mano, de novo, velho. E olha que eu nem tô correndo, cara. Olha. O que a gente faz? Será que é bom pegar arma pesada? Bom, vamos lá assim mesmo, né? Você vai conversar com esse povo? O que você vai fazer? Pô, tem cura no chão da peste, cara, aqui? Pera aí, deixa eu conversar com eles primeiro, pera um pouquinho. Pera aí, deixa eu conversar com eles primeiro, pera um pouquinho. Você está interessado em trading? Claro. Ih! Os caras são aqueles miseráveis lá. Não tem nada, você fica pedindo coisa pra se juntar depois. Como vai? Sim, depois. Bom, esse aí que sabe. Tem que precisar de pessoa que vai. Né, esses caras aí, eles vão chegar uma hora que eles vão te pedir comida até eles solicitarem pra você se juntarem. Ah, ele... Não, você que sabe, entendeu? Aí, tanto faz. Você quer... Você quer... Você quer... Vai lá, finaliza a missão. Ganhou. Vai ali, finaliza a missão. Fala que não e... Eles depois vão te pedir de novo. É, não. Você tá sem nada, né? É, não. Você tá sem nada, né? Aí, ó. Desculpa. Desculpa por você, pessoal. Eu acho que nós não estamos tão bons a sobreviverem aqui como vocês estão. Não me falem assim de novo, ok? Você fez o correto. Comenta. Há bastante para encontrar, se eles apenas olharem. Parece que é isso. Ainda mais é burro magro, né? Ó o outro carrão, ó. O Big Boss, ele é um carrão, mas ele é... Meio mala, né? Vamos fazer o esqueminha aqui de trancar a porta? Entra ali, então. Eu já entro. Não, mas a gente vai destruir. Vai destruir. Está fechado. Deixa que eu tenho. Pode ir, vai. Por que diabos? Minhas mãos estão acertando. Não, mas a gente vai destruir. Não, mas a gente vai destruir. Eu não posso manter isso. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês. Eita, ainda estava. Fio no puro! Quero assim? Você abriu o núcleo! Você tem espaço aí? Pegou as amostras? Não, né? Vamos deixar para depois, então. É, entra no carro. Entra no carro, vai para o... Só que tenta não fechar a porta. É. Vamos, vamos, vamos. Não, cara. Ah. Ele me pegou. Eu não quero aquele Screamer que me pague. Está largando, cara. Veja para sua cabeça. Vem. Vem de... Vem. Vem. Eu estou morrendo de óleo aqui! Vem. Tô morrendo de óleo. Vem. E aí Cara, isso... Cara, isso... I'm sure didn't like that! Nossa, eu enrosquei no núcle ali. Aonde que veio para o C4 que eu pus? Essa é a minha última vez. Estou quase lá! Não posso deixar agora! Se alguém está ouvindo, talvez você me dê uma mão? Preciso de um descanso. Fala aí, Dino. Beleza? Boa noite. O que foi, Augusto? Pronto? Ali, um spawn de zumbi. Terrível, cara. É bom. Aí você pôs, então, o manual, né? De direção. É bom também. Bem útil. Eu acho que vou pegar isso. Ele colocou o manual de direção, que é bem legal também. O cara faz economia, né? 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 Vou pegar isso aqui. O que que tá gritando aqui? É bom sim, Dino. Ele é uma boa skill. Eu não uso tanto ele. Porque... Eu acabo fazendo mecânico, médico, normal, né? As habilidades normais, assim. Mas é muito bom também usar essa galera aí de... Você usou, né? Ai, 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 Augusto. Pegou tudo aqui? Queria? Mas é uma boa estratégia assim, viu? Uma boa estratégia. As habilidades únicas, assim, elas são boas, sabe? Elas dão coisas muito especiais, é... Legal é você mesclar mesmo as comunidades, as habilidades, né? E ter uma variação cada vez maior. Sabe o que eu acho? Acho que a gente deveria poder contratar, recrutar mais pessoas, entendeu? Isso que eu realmente acho. Isso não vai funcionar. Deixa eu pôr aqui... Esse e esse. Eu vou... Não tem mais nada disso. Não tem mais nada disso. Não tem mais nada disso. É... É bem isso, Dino. É bem isso mesmo. A gente fica recrutando e mandando embora. Mas, Augusto, aí... Agora é o seguinte. Nós temos aquelas opções também de fabricar aqueles itens da peste lá. E... Isso, que aí a gente vai lá e consegue fazer essas infestações rapidinho. Estão andando devagar por causa dessas spas maluco aí. Bom... Por enquanto eu não vou passar o odor não, Augusto, porque... É, eu gosto de pegar ela. Essa do complexo. Ela é complexo. Ah, já saiu? Oxe. Eu gosto, sim, de pegar ela. Eu não... Eu não fico recrutando garra vermelha, porque... Eu não jogo com eles, assim, porque a série é com personagens normais, né? Mas... É uma boa estratégia, assim, né? Já é lá, pega um garra, né? É bom. Aqui é o que eu encontrei quando eu estava escravando. É que, às vezes... Ah... Lá na estação. É, Snyder. Não. Não, nem precisava ter cama. Então... Ah... É isso aí mesmo, o... O Dino falou que o Dom tá até preferindo, né? A personagem que ele achou E realmente Tem a vantagem Da voadora Pra você Lutar contra os ferais Mas os garras são muito bons A verdade é essa São muito úteis Fortes Tem resistência Exploração É muito útil Aqui também, porque Pra destruir essas infestações Cara Hoje A gente fez um capítulo Ali, eu fiquei só com cara de Exploração Ele achava todos os zumbis É muito bom Augusto, você tem aí espaço Tem um facão aqui Se você quiser fazer peça Eu não sei Mas eu não vou conseguir carregar Eita Não, eu não tenho mais onde pôr nada Quantos desse aí que você achou? Não Não, vai até Bora Qual a infestação que você quer agora? Caiu Não, eu não tenho mais onde pôr nada